Bom dia minha gente, aqui estou eu para fazer mais um videozinho para vocês, satélite, e desta, aqui do Sumbé, Novo Ardondo, aí vamos nós, cidade de Novo Ardondo, e é para quê? Para irmos à boa aventurança e ao seu açude. E então é assim, portanto, eu vou-me situar aqui na avenida, e é a partir dela que vamos fazer a viagem. Ora bem, aqui está o Praia Hotel, aqui, Praia Hotel, agora vamos ver se me ponho assim para dar outra perspectiva. De cima, vamos seguir aqui assim pela estrada, por onde era o circuito Novo Ardondo. Olhem, já agora aproveito, e aqui é a igreja, estão a ver? Igreja. A casa do Corte Real, ficava aqui num bairro, num lar que não tinha saída, portanto, que era a Helena, por aqui. Portanto, logo a seguir à igreja, foi aqui um cruzamento, neste, entrava-se aqui, pá, uma casa lindíssima, pá, por aqui, agora perdido sem querer. Por aqui, por aqui, e o largo que falo, vou aqui minimizar isto um bocado, para não me perder, porque isto não é assim tão fácil de coisa. Portanto, a igreja é aqui, como estão a ver, vinha-se por aqui, por aqui, e a casa é aqui, estão a ver? Aqui, era uma casa geminada, lindíssima, pá, primeira casa de telhado preto e Novo Ardondo, lembro-me perfeitamente, de tela preta, era esta, uma casa geminada. Lembro-me da cave, onde tinham o quarto dos filhos, onde ficavam o quarto dos filhos, é aqui. Lembro-me como se fosse hoje, a sala, tinha uns degrauzitos, ficava logo uma, a sala ampla, a cozinha por trás, e depois, os quartos, pronto, do Porto Real e dos hóspedes ficavam em cima, era uma casa geminada, era uma maravilha, pá, linda, linda, linda. Pronto, saindo daqui, agora, vamos outra vez aqui para, para o circuito, eles vinham aqui do Praia Hotel, faziam esta curva aqui, era onde ficava a estátua nua, vinham aqui a abrir, e depois, passavam, olhem aqui o prédio, aqui está o prédio da Unec, é isto, isto é o prédio da Unec, vamos lá ver se eu consigo outra perspectiva assim de cima, porque de lá não se consegue. Aqui era onde ficava o Banco de Angola, no resto de chão, aqui também morava a cidade, e os irmãos de Teves moravam aqui, do Zoéu, e pronto, aqui era o terraço, aqui era a torre, e este prédio já foi construído depois. Portanto, agora vamos por aqui, vamos procurar a saída, no Overdonde, Sporting no Overdonde aqui, vamos procurar a saída para a Boa Aventurança, eu vou, eu vou minimizar isto para não me perder, porque os vídeos têm que ser curtos, pá, e eu não posso estar aqui a perder muito tempo, olha o mercado, e agora a saída para a Boa Aventurança, aqui, entramos por aqui, por aqui, agora aqui está a estrada, aqui está ela, exatamente, pronto, vamos por aqui, por aqui, opa, isto não era nada assim, no Overdonde, quando, eu quando vim para cá, para a Figueira, fazia-me muito lembrar no Overdonde, porque no Overdonde não era assim tão habitada como está agora, pá, nem pouco mais ou menos, isto tinha aqui umas murciariasitas, aqui no desvio para a Boa Aventurança, e pouco mais, agora vamos seguir a estrada por aqui, eu vou ampliar mais um bocado, estrada para a Boa Aventurança, estão a ver aqui Palmares, ela ficava logo aqui, e aqui está a entrada, eis aqui a árvore que eu tanto falo, pá, que tinha tantos periquitos, pá, é esta, é esta, a casa do Quaresma aqui, olha, esta casa já está restaurada, era, é pá, que maravilha, pá, a Nora, é aqui, aqui está a fábrica de Olivo de Palmas, as oficinas, que maravilha, pá, saudades, muita vez fiz isto de bicicleta, pá, e de jipe, e carrinha com o pai, caramba, olha os aquedutos e a estrada, vamos até agora, até ao sul, vamos seguir a estrada, que ainda ficava um bocadinho distante, não é tão perto que as pessoas pensavam, nem pouco mais ou menos, eu até vou virar aqui o, pronto, siga-se, sigamos a estrada, vamos seguir, seguir, eu ia virar o norte, pá, talvez fosse melhor, como se fôssemos de frente, viajar de frente, pronto, quando íamos de carro, é pá, e bicicleta, né, seguir a estrada, por aqui fora, por aqui fora, para vocês vejam, para terem noção, que a distância não era tão pouca, não era tão curta, como se, como se, faz parecer, ainda fica um bocadinho distante o açude, e, é pá, pronto, foi a última construção, que o meu pai fez lá, e eu, tenho isto na memória, tenho isto tudo gravadinho, caramba, tanta vez aqui vim, pá, tanta vez, a bicicleta, aqui vamos nós, estão a ver, estou até noção da distância, olhem para isto, aqui vamos nós, aqui ao lado é que tudo, aqui a estrada, espero bem que o cursor, que o mouse esteja a ser filmado, é pá, ó diabo, querem ver que eu já me perdi, mal, acho que não, ai caramba, ai caramba, deixem-me minimizar isto, que eu acho que já passei o açude, ó não, não, não posso, não posso, açude, onde é que eu, onde é que estava açude, já passei, não posso, não, 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 açude é por aqui, as pessoas é que pensam que isto é perto, vejam lá vocês, que eu há bocado fiz isto, e agora, já me estava a perder, caramba, é cargui um bocado, aqui está ela a estrada, por aqui fora, estão a ver, e vamos dar ao açude, só que isto é curvas e contracurvas, depois encosta-se ao rio, depois afasta-se, e aqui está ele, é pá, e pronto, e aqui está aquela maravilha, que nós sabemos, porque, vocês para terem mais ou menos uma perspectiva, da altura destas falésias, eu vou aqui fazer uma jogada, eu lembro-me, pá, de andar aqui de barco, e disto ter sido desviado, para se construir, eu lembro-me perfeitamente, e das bombas, das turbinas, para gerar eletricidade, não era só para regadio, como é óbvio, o bananal, também havia aqui um bananal imenso, é pá, e havia muita macacão, como diz o Rui, é verdade, agora deixem-me ver, se consigo dar assim, outra perspectiva aqui do açude, isto agora não está a correr lá muito bem, pá, há bocado correu maravilhosamente, só que não gravou o mouse, para vocês terem noção, Novo Ardonto, ficava num, para rodear de montanhas, num vale, isto era, isto era, uma altura, é pá, era assustador, pá, eu lembro-me, eu lembro-me, pá, aqui do, da altura aqui do açude, vou fazer aqui uma aproximação, para vocês terem uma noção, olhem para isto, que maravilha, pá, estão a ver, pois é, pois é, minha gente, era assim, aqui afastar-me um bocadinho, ops, o que eu queria era fazer isto agora, e vamos voltar outra vez, à boa aventurança, vamos de regresso, agora a ver se não perco aqui na estrada, porque a determinada altura, ela fica, pá, perde-se, aqui há um espaço, que não está muito pisada, e foi aqui que eu me perdi, estão a ver, mas pronto, já apanhei, e aqui vamos nós, outra vez, para a boa aventurança, este bocado aqui, foi onde me perdi, porque não, eu perdi a estrada, pronto, está, está, não está tão batida, e assim é pessoal, vamos, direitos à boa aventurança, para eu terminar o filme, vou procurar outro ângulo, assim de cima, continuando, para a boa aventurança, continuando, vocês vejam, que não é uma distância razoável, isto não é assim tão perto, como as pessoas, fazem querer, aqui está a estrada, aqui está, aqui está, e estamos a chegar, ops, não sei o que é que se passou aqui, olha, bloqueou isto, ai, o rato estava a bloquear, desculpa, o rato bloqueou, caramba, ora bem, a estrada, e aqui está, outra vez, a boa aventurança, aqui está a fazenda, tantas saudades me deixa, é pessoal, olhem, fiquem com o abraço, pá, isto era tudo, palmares, aqui deste lado, e deste, como é óbvio, que já se vê outra vez, por aqui, ideias de, restaurar e isto, de recuperar, e vá, para que vocês vejam, que maravilha, caramba, que maravilha, pá, puxa, olha, mais uma viagem, pá, tanta vez fiz isto de bicicleta, caramba, era, cascas de, de coquenote, é pessoal, os filmes não podem ser muito compridos, pá, não posso ir muito ao promenor, espero que tenham gostado, desta viagem satélite, tenha viajado comigo, a tal árvore dos periquitos, é esta, pá, muita periquita, havia aqui, caramba, e na altura da reprodução, os machos combatiam, e eles caíam mortos, pá, tanta vez vi isto, pá, é verdade, pá, isto era o posto médico, dozo eu aqui, sim, havia um posto médico, pois é, esta casa já está aqui, restaurada, vê-se pelo telhado, a casa do quaresma aqui, pois é, pessoal, olhem, fiquem aqui com a fábrica, e com as oficinas, fiquem bem, um abraço, foi do coração, pá, adorei fazer, vá, até sempre,